Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, dessa vez um vídeo um pouco diferente aí pra vocês aí. Tô trazendo aqui, pessoal, alguns sensores aí, algumas peças aí da injeção, da ignição aí do carro aí. O vídeo vai demorar um pouco, né pessoal, que eu vou tá explicando pra vocês aqui. Falando o nome das peças, explicando os tipos de defeito aí que elas causam no carro aí, beleza pessoal? É pra você também que tem interesse aí em elétrica, né, ou tá aprendendo. É bem importante aí. Pessoal, aqui eu tô com o cabo de vela, existe vários modelos desses cabos. Esses três aqui são bico injetores aí, bico injetor de combustível. Aqui tem um sensor MAP aí, que é usado na linha Fit aí, Palio, Uno, cabo mais antigo um pouco. Aqui também é o sensor MAP da linha GM, Cadete, o Corsa, o Corsa mais antigo aí. E aqui, pessoal, o sensor de posição de borboleta aí do carro. Em cima aqui a gente tem o regulador de pressão de combustível. Aqui, alguém chama de sensor de marcha lenta, mas eu falo atuador aí de marcha lenta. Aqui a gente tem uma vela de ignição. E aqui, pessoal, o sensor de temperatura. Pessoal, cabo de vela, o que é que ele causa aí? Qual os sintomas que ele causa quando ele tá com um problema aí, que tá chegando aí na hora de trocar? Você vai, você liga o carro, às vezes o carro demora a pegar um pouco. E quando você vai sair com o carro, talvez, na maioria das vezes ali na segunda, na primeira marcha, você sai com o carro. Quando você joga a segunda marcha, que você vai pisar forte, o carro aí dá aquela agarrada. Ele dá aquela segurada. Ele não tem aquele desempenho. Aí, de acordo com o que você vai soltando o pé do acelerador ou acelerando um pouco mais devagar, ele vai desenvolvendo. Às vezes, a pessoa toca um monte de coisa no carro. Às vezes, é um cabo de vela que tá ruim aí. Pessoal, partindo pra parte dos bicos aí, dos bicos injetor. Então, o que que causa, qual o problema que causa o bico injetor quando tá ruim? Pessoal, às vezes o seu carro, ele pode tá, quando você acelera muito forte, ele quer afogar, ele dá um reduzido também na aceleração. E você vai apertando o pé e, em vez dele acelerar, ele fica com o motor um pouco chocho. Ele não consegue também pegar desempenho. Isso, pessoal, é quando, na maioria das vezes, algum dos bicos, um ou dois bicos, estão jogando aí a quantidade a mais na cama de combustível aí. Aí, você quer pisar, ele joga muito combustível, o carro fica querendo afogar. E, ao contrário, quando você tem um bico entupido, o seu carro, ele falha muito. Ele, principalmente na lenta, ele fica com aquele motor tremendo e fica gastão também. Tanto quando tem um bico que tá ruim, que tá jogando pouco combustível, quanto os outros também que, é, estão jogando muito combustível aí. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, o sensor MAP, principalmente na linha Fiat, é o seguinte. Às vezes, seu carro tá acelerado, é... Às vezes, ele tá gastando muito combustível, porque essa peça aqui é a que faz a leitura, em geral, todo sensor MAP é a que faz a leitura aí de oxigênio que vai entrando pro motor do carro. Então, quando ele começa a fazer a leitura errada, ele começa a fazer o carro gastar mais, faz o modo de injetar mais combustível ali no carro, ou, às vezes, ele fica muito acelerado. E, aí, você, né, vai lá, pede pra passar um aparelho e, na maioria das vezes, acusa mesmo que é o sensor MAP. É, tem alguns carros que não, que é mais complicado um pouco, às vezes, ali, no aparelho, ele não consegue tá acusando aí, que é o sensor MAP. Mas, na linha Fiat e na linha GM, que também são sensor MAP, fica fácil também. Na linha Fiat, ele faz esse problema, gastar demais e o carro, às vezes, fica um pouco acelerado, demora, diminuiu a aceleração. Aqui também é o sensor MAP, é, da linha GM aí, do cadete, do Corsa. No caso desse, desse sensor, ele, ele faz o carro aí, é, dá umas cortadas aí na aceleração. Você aperta o pé para dar aquela resposta rápida, o carro não vai, ele fica dando aquelas cabeçadas, fica cortando. E, aqui, pessoal, a gente tem também o, o sensor aí de pedal de borboleta aí, o famoso TPS. Tô com esse modelo aqui, que é, é do Ford, do Ford K aí, mas, todos têm o mesmo, o mesmo, a mesma função. Que, aqui, ele vai encaixado no eixo que tem, é, na borboleta. Então, quando você acelera, ele vai girando aqui dentro, tem uma resistência e vai mandando aí, o módulo aí, o quanto você tá acelerando aí, o seu carro. Quando essa peça começa a dar defeito, pessoal, dá problema, você acelera o carro e o motor, ele não, ele não responde. Você acelera como se o seu acelerador, ele não, se o carro não tivesse ali acelerando, ele corta, então fica sem aceleração. Às vezes, quando você andando, você acelera, que você volta o pé, acelera de novo, ele começa a responder. Então, ele dá esse tipo de defeito aí, ó. Às vezes, você tá, também, na quarta, quinta, você tá acelerando, você pesa um pouquinho mais no acelerador, ele corta, é como se o carro não tivesse acelerando. Aí, você volta o pé, dá um pouquinho, acelera, ele começa a responder de novo. Aí, só fazer a troca. Aqui, pessoal, a gente tem o regulador de pressão aí de combustível, que, às vezes, ali vai na flauta, na frente do motor, no coletor de admissão ali em cima. E, outras vezes, ela vai no próprio suporte da bomba de combustível dentro do tanque ali. Aqui, pessoal, ele também, quando tá com defeito, ele faz o carro afogar. Na hora da partida, o carro demora muito pegar, às vezes, só bater um cheiro de combustível aí. Por que, pessoal? Ele que regula a pressão de combustível. Então, se ele tiver danificado, tiver com problema, ele vai deixar passar uma quantidade a mais de combustível, que o motor precisa pra entrar em funcionamento. Quando acontece isso, a gasolina sai por aqui, ela escapa por aqui e entra pro coletor. Então, o carro não consegue fazer a queima dessa quantidade a mais aí de combustível. Aí, o carro fica ruim pra pegar. Às vezes, você tá andando com o carro, você sente o cheiro de combustível. E, o carro também, ele consome mais também. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, a gente tem o atuador de marcha lenta aí. Geralmente, pessoal, esse atuador, ele deixa a lenta aí irregular. Às vezes, quando você tá andando com o carro, que você volta pra acelerar... Solta o pé do acelerador. Ele volta à aceleração, o carro morre. E, às vezes, quando ele consegue voltar pra lenta, ele fica ali com o motor tremendo. Também, ele faz o carro... Às vezes, demora a pegar. Se ele não tiver fazendo ali a leitura certa, porque... Ele deixa a lenta do carro muito baixo. Então, na hora da partida ali, você dá a partida, o carro pega e morre. Pega e morre. E demora. Segura aí. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, a gente tem a vela de ignição. A vela de ignição, pessoal, quando tá com problema... Ela faz... Praticamente... É... A maioria dos problemas que eu falei das outras peças. Ela faz o carro gastar. Faz o carro ficar engasgando. No carro não tem desempenho. Por quê, pessoal? É... Quando a vela tá nova, a faísca que vem da bobina passa pelo cabo, entra aqui, sai por aqui. E chega aí um tempo que ela já tá gasta. Ela não consegue mais soltar aqui aquela faísca aí. No caso aí, 100%. Ela tá queimando aí o combustível na câmara de combustão ali. Então, ela dá uma faísca menor e fica queimando ali. É... Queima mal, na verdade, ali o combustível. Então, o carro fica todo quadrado também na lenta, temendo muito. É... Não tem um desempenho legal. Fica engasgando. Fica ruim também na partida. Beleza, pessoal? E aqui, ó... O sensor de temperatura... Quando tá ruim, pessoal, o que que acontece? Ele também... Às vezes, nem todos os carros... Ele... Atrapalha ali o carro na hora da partida. O carro demora a pegar. O carro... Você bate a chave, o carro fica ameaçando pegar. Ameaça pegar. E não pega aí. Depois de várias tentativas, você consegue fazer o carro funcionar. E outra, pessoal, ele também, em alguns carros, faz gastar um pouco mais de combustível. Por quê? Essa peça, pessoal, ela funciona no seguinte. Você ligou o carro ali, ela indica por... Ela vai mandando a leitura por modo de quanto é frio ou quente o carro tá. Se, no caso, ela estiver falando que o carro tá muito frio, o que que acontece? O carro, ele vai ficar acelerado e vai ficar com a lenta alta, com a aceleração alta. Porque o módulo entende que o carro tá frio e tem que chegar o motor na temperatura ideal de trabalho. Então, nisso, consome mais combustível. Mesmo às vezes com o motor do carro quente, ele, como faz a leitura errada, ele tá dizendo pro carro que a temperatura tá... Que o carro tá frio, a temperatura tá baixa. Então, o módulo do carro vai mandando mais combustível aí. Então, faz com que gasta mais combustível aí. Beleza, pessoal? Na linha GM, esse sensor de temperatura, ele atrapalha o carro funcionar. O carro não pega de primeira. E também a lenta fica ruim. E às vezes também, na hora da arrancada, o carro não fica legal na arrancada. Ele dá uns estouros no coletor ali, às vezes no escapamento. Então, ele funciona de maneira diferente nos diferentes tipos de carro. Mas, no mais, ele faz o carro não pegar de primeira e também faz gastar mais combustível aí. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo pra vocês aí. Pretendo trazer mais vídeos desse tipo aí pra vocês no canal. Gostou do vídeo aí, pessoal? Dê o like, se inscreva no canal quem não for inscrito. Dá aquela força aí. E tamo junto, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida aí, manda no comentário.